Olá a todos, eu sou a Ana, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Então, este vlog vai ser sobre como é que eu faço estes caracóis aqui sem calor. Eu podia ter feito um vídeo sentada e um vídeo mais formal, mas eu quis introduzir este vídeo assim em vlog, porque, não sei, ando mais assim numa vibe de vlogs e acho que assim também é mais fácil para vocês verem, acontecem sempre mais coisas e é mais chill, não sei, não sei explicar. E pronto, é mais fácil para mim também mostrar-vos coisas de cabelo assim, dessa forma. Portanto, vamos-vos mostrar então como é que eu faço estes caracóis sem calor e de modo muito fácil e simples. Acho que toda a gente consegue fazer isto e ficam os caracóis muito bonitos. Os meus, eu abri-os muito, mas vocês podem abrir menos, eles ficam assim mais fechadinhos, como este, por exemplo. Depois é também uma questão de gosto, se querem abrir mais ou não, mas os meus ficam então assim. E é isso, entretanto vou-vos mostrar algumas coisas que chegaram, então vamos lá. Então, acabamos de receber a tal encomenda, que já estávamos a esperar há imenso tempo, da PC Diga. Olha, é só isto. É só. Então, mandámos vir aqui este conjunto, que é então o rato com o teclado numérico. Rafael, como eu vos disse, está a trabalhar em casa, então já não partilhamos o setup, temos dois. Então agora precisamos de outro teclado e de outro rato, portanto, porque estávamos a partilhar ainda o teclado e o rato. E ele precisava de um numérico para o trabalho dar muito mais jeito, então comprámos este aqui. Vamos ver agora se gostamos. Este é de seu. Este também é de seu. E pronto, já está então aqui este teclado com este rato. E o que estava ali é então este, que era o que o Rafael estava a trabalhar, mas como não tem o numérico, não dá tanto jeito para ele. Portanto, este aqui já tem o numérico e agora já temos dois teclados e dois ratos para trabalharmos os dois. Então, eu acabei mesmo agora de tomar banho e vou-vos mostrar então como é que eu faço os caracóis apenas com o cinto do Rob. É muito simples, mas o meu cabelo já não está encharcado porque eu enrolei na toalha e já tirei o excesso. Mas ainda está um pouco molhado, como vocês conseguem ver aqui. Kiko, o Kiko está muito engraçado nisto. Então, vocês pegam mais ou menos ao meio e colocam então assim na vossa cabeça. Não importa muito se é mais para trás ou mais para frente, colocam mais ou menos ao meio e fica então assim. Depois, o que tenho que fazer é retiram aqui a primeira mecha e dão então aqui a volta. Assim. Estão a ver? E vamos então puxar sempre. Vou juntar esta aqui e vou então enrolar as duas. Passo sempre aqui por trás. Vou pegar mais aqui. Está aqui deste lado porque eu estou com a cabeça inclinada para baixo para vocês verem. Pronto, mas aqui. E vão sempre puxando porque há bem preso. Depois aqui enrolo outra vez. Passo aqui por baixo, assim. Depois esta tiro mais aqui. E passo aqui outra vez. E vou sempre retirando mais mechas e passando aqui. Assim, como vocês estão a ver. Depois quando chegar aqui é só continuar a enrolar quando eu não tenho mais cabelo para puxar. Agora junto aqui o cabelo todo que sobrou. Assim. Pronto. E agora vou só enrolar aqui à volta. Assim. E pronto. Pronto. É só isto. Agora, eu fico aqui com a mão na ponta para não sair. Eu vejo meninas a colocar elásticos. Vocês podem pôr elásticos. Eu faço assim um nó. Aqui. Assim. Depois puxo. Aqui onde eu quero prender. Faço força. E está preso no nó. Pronto. Fica então assim. Fica. Aqui fica um bocadinho no ar. Mas não faz mal. E fica assim. Todo enroladinho aqui. Vamos então fazer do outro lado. Novamente. Muito simples. Pegamos então aqui na primeira mecha. E damos então aqui a volta. Assim. Agora pego aqui na outra. Juntamente com aquela. E puxo. Volto a pegar mais cabelo. E é isto. Eu vou sempre pegando aqui mais cabelo. Puxando aqui. Mais cabelo para aqui. Vamos sempre puxando aqui atrás. Mas e quando puxamos os detrás aqui apertamos bem. Não ficarem muito soltos. Assim. Acho que não tenho mais. Fico aqui uns pequeninos. Aqui. Vou enrolar aqui também. Pronto. E agora pego aqui em todos. E enrolo todos aqui. Que é o cabelo então que falta. E pronto. Agora agarro aqui na ponta. Faço então o tal nó. Coloco o nó aqui para cima. Aperto. E pronto. Fica então assim. É bastante simples vocês fazerem. E ficam então com os caracóis bonitos. Como eu vos mostrei no vídeo passado. Mas depois amanhã mostro-vos quando retirar. Como é que fica. Mas pronto. Esta ponta ficou aqui de fora. Estava a tentar pô-la cá para dentro. O que é que eu faço depois? Puxo assim o cabelo. Puxo aqui para trás. E aqui atrás. Faço um nó aqui nestas partes. Faço um nó aqui. E pronto. Eles ficam assim. Bem apertadinhos. Este aqui ficou muito laço. Porque eu estava assim com a cabeça. Para vocês conseguirem ver. Mas pronto. É assim que se faz. E agora vocês ficam com esta linda figura. Passam a noite assim com o cabelo. Eu não aconselho irem logo com o cabelo molhado para a cama. Neste momento são 8 horas. Portanto nós ainda vamos jantar. E só vamos dormir lá para as 11. Portanto ainda vai passar algum tempo. Portanto quando eu for para a cama. O cabelo já não vai estar totalmente molhado. Como está agora. Mas é isso. É assim bem simples de fazerem. E eu vou só ajeitar aqui melhor este lado. Mas é assim. É bem fácil. Então nós agora vamos jantar. E eu depois já volto a comunicar. Até já. Então. Já estamos no dia seguinte. Eu ainda não tirei o meu cabelo daqui. Como vocês conseguem ver. Ele ainda está bem preso. Então vou retirar agora para vos mostrar então como é que fica o caracolo. Portanto vamos lá. Como eu vos disse. Eu fazia então aqui um nó atrás. Portanto eu vou retirar. Vou vos mostrar aqui. Não está dos melhores looks. Não é? Porque eu já dormi com ele e tudo. Mas está então assim. Agora vou tirar aqui com vocês. Para vocês verem. Como é que fica. Eu apercei bastante o nó. Nem precisava de apertar tanto. Mas vou tirar então aqui. O nó é só mesmo para a ponta não sair. E para não se desenrolar tudo. Então vou tirar aqui. Neste momento já é da parte da tarde. Portanto eu ainda estive bastante tempo com isto na cabeça. Portanto. Vou desenrolar assim com bastante cuidado para não soltar já os caracóis. Mas é sempre assim que eu faço. É sempre assim que eu faço. E vou puxando aqui assim. Estão a ver? E pronto. E pronto. Deste lado. Já está. Ficou então assim. Já vamos arranjar. Tirar. Vou colocar só assim. Para tirar deste lado. Deste lado. Deste lado exatamente a mesma coisa. Vou desenrolar aqui assim. E pronto. Ficou então assim. Eu sei. O que foi Kiko? O que se passa? O que se passa? O que vem desinspecionado? Sim. Posso continuar? Posso continuar? Pronto. Então. Agora estou com estes caracóis assim um pouco loucos. Mas é assim que fica quando vocês retiram. O Kiko está a ver os meus caracóis também. Não é para comer. Já posso? Pronto. Então o que eu costumo fazer agora. É então abrir. Eu normalmente nunca coloco nada. Mas vocês têm o cabelo liso. E que não agarra muito. Mas se vocês têm o cabelo liso. E que não agarra muito bem os caracóis. Eu aconselho a colocarem. Quando o cabelo ainda está molhado. A colocarem a espuma do cabelo para os caracóis. E isso vai ajudar depois o caracol a manter-se durante mais tempo. E agora quando retiram. Podem então colocar um pouco de laca. Também para ajudar. Mas como o meu cabelo não precisa. Porque ele aguenta bem os caracóis. O meu cabelo já é assim ondulado. Então eu não preciso de colocar nenhum destes produtos. Portanto a única coisa que eu faço. É agora abrir então os caracóis. Depois se ainda estiverem muito fechados. Passo então a escova. Para ajudar. Mas é sempre um gosto pessoal. Vou vos mostrar como é que fica agora. Abrindo então os caracóis. Então. Vou abrir aqui. Começo aqui pelos da frente. O que eu faço é. Pego nestas mechas assim. Que estão juntas. Vou abrindo ao meio. Portanto vou fazendo assim. Vou abrindo ao meio. Não abro muito. Porque eu depois vejo se quero abrir mais ou não. Portanto vou abrindo assim. Mas de baixo também. Portanto por exemplo esta aqui é só uma. Portanto vou dividir aqui. Assim. Abro mais. E pronto. Agora vou abrindo assim os caracóis. E vão fazendo também ao vosso gosto. Se querem abrir mais ou menos. E pronto. Como podem ver já está bastante diferente deste lado. Deste lado aqui. Vou continuar a cobrir aqui deste lado. Estes aqui não ficaram bem. Portanto não vou mexer neles. Não ficaram tão definidos como os outros. Portanto não vou abrir. Vou só abrir aqui em cima. Pronto. Depois o que eu costumo fazer. É virar então a cabeça para baixo. E agitam. Vão então agitando. E assim dão mais volume. Eu gosto bastante de volume. Eu sei. Esta parte aqui está um pouco louca. Mas é porque eu fiz aquela franja estranha. Vou abrindo ainda aqui os que quero abrir. Os que eu vou sentindo que estão ainda muito fechadinhos. Depois se vocês quiserem. Podem ajeitar mais aqui. Mas ele. Ele. Agora eu vou deixá-lo assim. Porque ele próprio vai ao sítio. Vai fazer descair o caracol. Portanto eu vou deixá-lo estar assim. Focado. E ele daqui a nada. Já vai voltar então ao sítio. Porque ele próprio. Eu não sei. O meu cabelo é estranho. Mas ele próprio vai fazer isso. Vai deixar o caracol. Ir assentar. Ir mais ao sítio. Portanto eu não lhe vou mexer mais. Ficar um tempo assim com estes caracol estranhos. Mas ele depois já vai então ao sítio. Mas pronto. É então assim que eu faço os caracóis sem calor. Não demora muito tempo. Quando vocês já ganham prática a colocar aquilo no cabelo. É super rápido. E para tirar também é super rápido. Em vez de estarem aqui a tirar um a um. Podem passar logo uma escova daquelas. Que não vos deixa o cabelo muito volumoso. Mas então é isso. Aqui com. Tu também queres fazer caracóis. Pois é. Posso mostrar às meninas como se faz. Mudança outra vez de sítio. O Kiko não quer que eu vos mostre como é que eu faço os caracóis. Mas pronto. É assim. Eu acho que é bastante simples. Ficam os caracóis mesmo muito bonitos. E parece que foi feito com a máquina. E eu gosto bastante do modo como o caracol fica. E podem. Lá está. Depois é o vosso gosto. Abrem mais. Ou deixam mais fechadinhos. É com vocês. É como gostarem mais. Mas é assim. Eu acho que é super simples. E funciona muito bem. E esta é então uma forma que eu vi no TikTok. Portanto é um truque que eu vi no TikTok. E resultou mesmo muito bem. E então é isso. Eu sou aquela pessoa que tentou sempre fazer caracóis sem calor. Ou caracóis de formas diferentes. Houve uma altura que eu fazia caracóis com palhinhas. Aqueles caracóis mega pequeninos. Eu fazia com palhinhas e com a chapa. Assim. Eu sou essa pessoa que sempre tentou fazer caracóis de alguma forma. Mas é isso. Este aqui resulta muito bem. Sem calor. Não estraga o vosso cabelo. E pronto. Eu gosto bastante. E queria partilhar com vocês. E depois se quiserem. Digam-me se vocês conseguiram fazer. Como é que ficou. E se gostaram. Eu agora não sei o que é que vou fazer. Mas já volto a comunicar então com vocês. Até já. Então. Entretanto. Já passou algum tempo. Desde que eu falei com vocês da última vez. Ficamos mesmo agora de jantar. Portanto já passou mesmo muito tempo. Como vocês podem ver. Os caracóis já assentaram muito bem. Já abriram também um pouco mais. Portanto já está assim bem mais natural. E como eu enrolo para trás. A minha franja fica então aqui no sítio. E fica então assim. Muito menos volumoso do que estava a bocado. Mas pronto. Então são estes os caracóis que eu costumo fazer. Digam-me aí baixo o que vocês acharam. Se gostaram. Se não gostaram. Pronto. Como eu vos disse. Também já recebemos as encomendas todas. Estávamos à espera da última encomenda que faltava. Mas também já chegou ontem. Que eu acho que vos mostrei. Sim eu mostrei. Era o teclado. Que está lá ao fundo. E o rato para o Rafael. Nós agora. Como já não partilhamos o mesmo setup. Não está aqui. Ele está ali. Então andávamos sempre a trocar o rato. De um lado para o outro. E agora já não precisamos de fazer isso. E o teclado. Eu usava o do portátil. E agora já não preciso também. Mas então é isso. Eu acho que já não tenho mais nada para falar com vocês. Eu vou agora começar a editar este vídeo. E vou ver se ainda consigo que ele saia hoje. Portanto é isso. Espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Digam-me aí abaixo o que vocês acharam. Subscreva o canal. Deu o like. Ative o sininho. É mesmo muito importante para mim. E é isso. Eu vejo-vos então no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho